Paulito, deita a câmera fora. O que é que eu preciso fazer para mudar da TMM para o meu? Nada. Zero. Nicos. Nada. Não temos que comprar mais nada. Nem televisão. Nada. Zero. Nicos. E o número? E o cartão? Não mudam? Nada. Zero. Nicos. E os telefários? Nada. Zero. Nicos.